Oi, gente! Vídeo de hoje é com essas duas pessoas muito sem graça do meu lado. Já tentei fazer a música descontraída da início. Vamos ver como vai ser até o final dessa gravação. Elas já apareceram no vlog da mudança, mas primeiro conta para as meninas, gente. Olá, qual é o seu nome? Beijo, gente! Eu sou a Lívia da Eleger, o Personal Organizer. Eu sou a Bianca e o meu é do Mugar BH. As meninas são personal organizers, ou seja, organizadoras, e elas têm esse serviço de organizar mudanças. Ou seja, elas vão na sua casa, catam as coisas da caixa e vão colocando toda uma coisa mágica, tipo de sonho. Eu busquei ajuda para conseguir fazer com que a casa ficasse organizada, sem eu ter que fazer coisas que pudessem ser meio arriscadas para uma grávida. carregar peso, subir em cima das coisas e tal, porque é tenso. Então eu achei que um vídeo desses poderia ajudar quem está aí com mudança marcada, quem está com a casa muito bagunçada, a deixar a casa mais organizada, deixar as coisas no lugar, porque realmente faz muita diferença. Já tem uma semana que eu estou para casa toda bonitinha, graças a elas. Então eu vim com as meninas para dar cinco dicas de organização para vocês. E aí, a pessoa chegou, mudou, está aqui o que é tanto de caixa. Como que ela começa a organizar. A gente começa retirando os objetos da caixa e setorizando, o que vai ficar provisoriamente em cada espaço. Depois a gente volta e analisa de acordo com a atividade da família, os hábitos, o que usa mais, o que usa menos, para aí a gente ir organizando direitinho. E uma coisa que eu achei legal, observando o trabalho das meninas, é o seguinte. Por que dá trabalho organizar, né? Vamos supor, elas fizeram essa organização. Não atrapalhando. No dia seguinte mudou tudo, porque elas viram que na verdade aquele mantimento ali, ele não é muito usado, então ele tem que ir para tal lugar. Aquela coisa que estava ali, tem um espaço mais adequado para ela, tipo, não é permanente, né? Vocês vão realmente adequando. Não é tirou, colocou, pronto. É ali. A gente vai estudando, analisando o que é melhor e para tornar mais prático. Então você usa copo, qual copo que você usa mais no dia a dia, ele vai ficar mais próximo. Porque na organização a gente tenta deixar tudo visível. Todos os moradores sabem onde que está cada coisa. Vai ficar prático. É, que é a ideia, né? E mais alguma dica para a cozinha? Por exemplo, vocês me deram um torra. Porque eu tinha um monte de mantimento, tipo, no saquinho, assim, sabe? Fechava o mantimento com um negocinho e falava, pronto, está tudo bem. E aí elas falaram, luz não pode ficar assim. Tem que colocar num pote de vidro e fechar. E para dispensa a gente utilizou aqui, que a gente dá uma dica para manter mais organizada, é usar os cestinhos. Ah, então. Essa é uma dica que eu acho muito legal, que elas usaram na dispensa e na casa inteira, vocês vão ver. Que é usar os cestinhos. Por quê? Para quem é bagunceiro de natureza, que nem eu aqui, botando dentro do limite a bagunça, a bagunça parece menos bagunçada, vocês entendem? Ainda mais que depois elas fazem uma outra coisa que eu acho que já é a dica número 3, que é etiquetar. Vem ver o armário. Sabe uma coisa que eu achei legal que eu vi que vocês fizeram aqui? Por exemplo, eu tinha várias caixas de barrinha de proteína. E daí vocês tiraram da caixa e botaram aqui no cestinho. Faz mais sentido mesmo. Porque eram duas caixas enormes, então realmente não fazia sentido eu guardar a caixa. Bom, gente, nesse ambiente a gente setorizou as tampas. A gente deu prioridade, colocou todas separadas nesses cestinhos e os potinhos ficaram ao fundo. Embaixo colocamos algumas panelas e alguns itens de servir que utiliza na cozinha. E como esse armário tem um fundo que fica meio escondido, a gente colocou as coisas lá, coisas que usam pouco e etiquetamos na porta o que está lá para eles poderem achar quando procurar. Saindo da cozinha e vindo aqui para a sala, tem esse imóvel amarelo que vocês já conhecem do fundo de quase todos os vídeos que a gente já fez aqui. E aqui foi uma coisa legal, que é isso de conversar com as meninas antes de elas fazerem a organização. Por quê? Eu queria que ficasse separado as louças que eu uso no meu dia a dia e as louças que a gente usa no Chef Achata, que são coisas mais bonitas, mais especiais, que eu não uso no meu dia a dia. No máximo quando vem uma visita muito especial aqui em casa. Então se você já viu um prato bonito, você fica sabendo que é especial. A gente colocou nesse imóvel. Então aqui, por exemplo, tem os pratos que a gente usa, isso daqui que eu mostrei para vocês no vídeo de compra de Nova York, potinhos. Todas as coisas, as louças de o Chef Achata estão aqui. Aí se você vem aqui para essa outra gaveta, tem pano de prato e as meninas dobram as coisas de um jeito diferente. Aqui tem os talheres, vocês também já viram. Tudo arrumadinho, tá vendo? Então dá para ver tudo, escolher o que vai usar. E aqui embaixo tem mais coisa de Chef Achata. Tá vendo? Os canudinhos, pratinho, um rolo bonitinho, uma bandeja. Fica tudo aqui. Mas fica separado das coisas que a gente usa no dia a dia aqui em casa, porque é outra coisa. Bom, agora a gente está no canto que deu mais trabalho. Aqui estão todos os produtos que tenho, né, tanto que eu recebi do blog quanto eu comprei. São coisas de cabelo, maquiagem, cosméticos em geral e é muita coisa. E tem coisas muito específicas, né, tipo assim, creme hidratante para o rosto, creme para o corpo. Então assim, todos os meninos categorizaram em coisas diferentes e arrumaram aqui nesse armário. Então, por exemplo, aqui em cima estão todos os sabonetes líquidos. Aqui o sabonete normal. Aqui tem essa brateleira inteira de joy, que vocês sabem que eu estou sempre falando dessa marca no Instagram. Aqui ficam os perfumes e tudo está identificado, está vendo? Perfume, finalizador de cabelo. Nossa, é tudo finalizador de cabelo. Eu nem tenho tanto cabelo assim. Shampoo e aqui separadinho ficam as coisinhas de gravidez. E está vendo que está tudo em potinhos? O pessoal, obviamente, tem um problema com balmes, né? Minha mãe veio aqui e falou, nossa filha, você tem só isso. Você acha que vai durar? Vai durar. Está tudo em potinhos para ajudar a visualizar. Para quando chegarem as coisas também, eu saber onde guardar, né, gente? Uma coisa que eu acho legal, que vocês até falaram de uma outra coisa, mas tem a ver com isso também. O quê? Que é quando a gente visualiza as coisas que a gente tem, a gente tanto usa mais quanto, né? Eu tinha shampoo no outro apartamento, numa caixinha aqui, numa caixinha ali, né? Eu não tinha noção da quantidade de shampoo que eu tinha em casa. É, logo antes da viagem ela não tinha conversado a organizar, então eu já tinha visto a quantidade de coisas. Resultado. Vocês viram algum shampoo, algum condicionador, algum cosmético naquele vídeo de compra de Nova York? Não. Não, né? Não vou comprar shampoo, é o mesmo absurdo. Então, assim, ajuda nisso também, sabe? Ser mais organizado. É, na economia também. Então, assim, já peguei um shampoo e falei, gente, tinha esse shampoo maravilhoso. E antes de guardar, nós olhamos a validade de todos, porque também não pode guardar produto. Vem, sim. Está cheio e vencido. É. Sabendo a minha bagunça, eu sou uma pessoa muito bagunceira, eu pedi pras meninas, gente, onde der pra botar cestinho, coloca. Porque é muito mais fácil eu chegar e falar, ah, onde é que eu vou colocar isso? Aqui, ó. Um cachoeiro, um negocinho, do que ficar organizando bonitinho, igual elas fazem. Por fileira, é. Por fileira. Porque eu sei que eu não vou ficar organizando por fileira, a gente tem que ser realidade na hora da organização. Bom, agora a gente tá aqui no meu guarda-roupas. E tem duas coisas que as meninas estavam falando que são muito importantes. Coisa número um, qual que é, gente? A organização dos cabisos. Não importa o tipo. Todos tem que ser iguais. Iguais. E virados pro mesmo lado, né? Quando você olha pro guarda-roupa e tá tudo diferente, você vai olhar os cabisos, você não vai olhar a roupa. Agora sim, você olha as roupas. Porque aqui você cria um padrão, né? É, que você esquece dos cabisos. Você vai olhar pras roupas. Isso é separado por tipo e por por aqui também, não é? Tipo assim, branco de manga curta, branco colorido, branco... Branco, ótimo. Blusa de manga curta, blusa colorida, nananã. Depois a de manga comprida é a mesma coisa. Branca, colorida e preta. A gente faz tipo um degradê do escuro pro claro. E sempre separando por tipo, né? Fazendo aquela coisa de categorização que vocês me falaram. E o importante é que a roupa tem que estar sempre virada pra você. Então se você abre a porta e vem da... Deixa eu mostrar. Da porta, você tem que ver a roupa de frente. Então a posição do cabide é de acordo com o guarda-roupa e com a forma que você olha a roupa. Então a frente das blusas tem que estar todas pra lá. Todas pra cá. É, porque aí eu vou passar aqui e eu vou olhar as blusas de frente. E não invertido pra eu ficar assim procurando. Tem que ser. Essa eu não tinha sacada ainda não, né? E aqui é tudo etiquetado também, ó. Aqui embaixo ficam as saias. Então tem saia, saia, saia. Toda a gaveta também tem etiqueta, etiqueta, etiqueta de tudo que tem aqui dentro. Queria que vocês explicassem esse jeito de dobrar. Porque ficou muito mais legal as camisetas assim. A gaveta é só de camiseta, né? Você vai de manga longa, manga curta, igual diz a etiqueta. Você vai ver tudo que você tem, né? Se eu pusesse assim, um em cima da outra, você não ia ver. E assim dobradinha, você vê tudo que você tem. Ah, quero essa camiseta. Mais fácil de localizar, né? Aqui a gente tá sem o gabarito. Tem um gabarito, né? É tipo uma reguinha que ajuda. Que ajuda mais. E dá pra comprar e tem em casa também. É, dá. É como a gente aqui tá sem gabarito, que a gente esqueceu de trazer. Aí vai no... Tá, por enquanto ficou normal. É o normal. É, aí adapta ao tamanho da gaveta. E é assim, durante a organização, a gente vai adequando o tamanho e a quantidade. Vocês vão testando o que funciona, né? Por isso que demora, né, gente? Não tem jeito. Dobre, desdobre, dobre, desdobre, dobre. Coloca em pé. Pra gente poder ver aqui. É. E ficar bonitinho na gaveta que não chega. Muito bem! Bom, e aqui é o outro lado do meu guarda-roupa. É onde ficam os vestidos. Aqui estão os mais compridos. Aqui embaixo ficam as calças, todas dobradinhas. Lá em cima ficam os tricôs, que eu uso super pouco. BH não faz frio o suficiente pra usar. Os roupões, que eu tenho muitos e eu já contei pra vocês que eu amo roupão, né? E aqui tem gavetas com outras peças. Uma coisa de academia, biquíni, coisa que eu uso menos. As coisas que eu uso mais estão ali do outro lado mesmo. Aqui embaixo tem caixas que estão as minhas clutches. Que é fácil, que é só pegar a caixa, tirar, e aí eu escolho a que eu quero e depois eu devolvo a caixa pro lugar. E ali tem o lado do Léo, que ele tá muito orgulhoso, que já tem uma semana que ele tá mantendo organizado. E ele quer mostrar pra vocês. Vocês não tão vendo a cara que ele quer fazer. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Aconteceu o seguinte, na hora que elas me mostraram isso aí, abre aí. Eu fiz uma cara de susto. Eu fiquei assustado. Foi. Essa foi, não foi? Foi. Porque eu nunca vi nada parecido, entendeu? Quando você viu, você assustou. Você falou, será que eu vou conseguir? Ah, olha lá, tá tudo aqui, ó. Ele assustou, a ureia duvidou. Mas veja bem. É mais fácil. Tá aí, amor. Parabéns, cara. Tem a de baixo também. Tem a de baixo também, mas acho que é só o meu nome. Tá vendo, ó. Meias. Meias. Não são tão coloridas como a da Linda, mas é aqui, ó. Cinto. Tem aqui sunga. Tem gravata. Meias, tá vendo tudo etiquetado. Bom, e aí em cima aqui no armário do Léo, fica roupa de cama, toalha. Isso antigamente ficava no móvel que fica lá na sala. Aí eu contei isso pra Bianca. Bianca ficou horrorizada. Ela não vai ficar lá. Por que, Bianca? Porque tu tem o lugar certo. Por que tu não pode ficar lá na sala? Não, lá é CD, livro. Bianca, mas não vai acabar. Arruma o lugar. Tudo vai ter o seu lugar. Ela compreu. Aqui, uma coisa legal de falar dessas coisas. Sonho tem muitas coisas altas, né? Eu sou bem baixinha. Tem uma escadinha dobrável que eu comprei. Uma pra ficar aqui no quarto e uma pra ficar lá na cozinha. Você coloca, sei lá, embaixo da cama, do lado da geladeira e tal. E que pra quem tem coisas em espaços altos e falta altura, é dica. Tá? Bom, fim de minitum, né? Com as gafetas e prateleiras do meu. Enfim, deu pra ter uma noção de como ficou a organização aqui de casa. E pegar as dicas das meninas no caminho, né? Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar os contatos das meninas aqui embaixo. Quem for de BH e estiver precisando de uma pessoa pra organizar a casa. Mesmo não sendo mudança, né, gente? Mudança eu acho que é o caso mais extremo do trabalho de vocês, né? É, mas tem o closet ou um ambiente só específico. Depois vai vir o baby organized. Pois é. Pra noivas. Pra noiva deve ser uma ótima, né? Porque a gente dá assessoria na lista de presentes pra montar o que útil e o que não é. E depois a casa. Às vezes ela vai pro lodo de mel e chega com a casa toda plantinha. Com tudo certinho, definido no lugar. Ó, então as meninas vão voltar depois a mostrar a organização das coisas da Bia. Quando o quartinho dela já estiver no lugar, elas vão vir aqui pra me ajudar com essa parte também. E aí a gente volta dando dicas pra quem estiver grávida, organizando as coisas do bebê, também pegar essas dicas. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dá um like aqui embaixo pra mim. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Você sabe o que eu falo agora? Não? Porque quem tá inscrito assiste sempre primeiro. Um beijo, manda um beijo, gente. Beijo. Até a próxima. Tchau. Gente, posso mostrar um truque do chefe achata? Olha só. Tem só três coisas. Você acha que a gente tem o faquete inteiro, marrom? Não, não. Só preciso dar foto de uma coisa. Só tem uma lá, ó. Ela tirou um produto. Aí, depois, pra colocar, já sabe. Que a hora que pega o cestinho, o produto, já tá aqui, ela já sabe. Olha só, mas fica igual. Olha só, desviando. O que que eu tenho que dizer é o seguinte. Na hora que você quer pegar o produto, tipo, preciso de um sabonete. Você cata a cestinha no sabonete. E pronto. Aí ele pula. E aí você... Porque eu tenho sabonete demais. E aí você escolhe o sabonete que você quer. Tá tudo dentro da cesta. Pra quem tem muita coisa, ou pra quem tem um espaço limitado, ou então, por exemplo, meu banheiro, que é difícil de acesso, é mais fácil você botar na cesta e pegar a cesta pra tirar o produto do que ficar procurando um produto no negócio. Não era isso, Bianca? Era. Viu? Que nervosa. Mas ela faz direitinho pra gente falar. Só faço. Bianca, conta pra gente, então. Eu só sei pôr a mão na massa. Eu só sei pôr a mão na massa. Viu, não é o goddamn conspiracy? Bia! 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 Ap Polizei! Bia aqui! Pegue video aqui! E aí